Vou chamar ao palco agora uma pessoa de Brasília, de Itaguatinga, para ser mais preciso. Ele saiu de uma startup, fundou uma startup e hoje ele é executivo. Isso tem uma grande diferença. Ele vai falar algumas coisas disso para vocês também. Ele toca violão, anda de kart. Um dos prazeres dele, ele mora aqui em São Paulo hoje, é andar de bike aqui nas ruas de São Paulo. Tem dois filhos e o mais impressionante, ele negociou com uma empresa americana sem falar inglês. Ele não falava inglês e negociou com uma empresa americana. E o processo dele foi muito interessante, porque ele falou assim, quando eu explico as coisas, eu falo muito no passado. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí ele começou a aprender inglês pelo passado. E ele negociou neste processo de aprendizado, no meio desse processo de aprendizado. Ele vai contar um pouco a trajetória de investimento, crescimento e venda da sua startup para uma das maiores empresas de fintech do mundo. E o que os empreendedores devem fazer para estarem prontos para trilhar o mesmo caminho. Fundador da Zero Paper e Country Manager da Intuit. Vem para cá, André Macedo. Uau, é verdade essa história do inglês, hein, pessoal? Hoje eu falo inglês, acho que não está muito bom ainda não, mas está para conversar e estou estudando cada vez mais. Bem, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes. É uma honra para mim estar neste palco. Gostaria de agradecer especialmente a B Startups, o pessoal que organizou o evento. De parabéns, em especial o Rafael e o Yuri, meus amigos. Poxa, sensacional. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o Guga ontem em um jantar. E aí eu pensei, perguntei para ele, Guga, Guga do Poupa, ele falou para vocês ontem. Eu perguntei, Guga, como é que é a energia lá no palco? Eu vi que o palco é bem bonito. Ele falou assim, André, é fantástico, fantástico. A galera, todo mundo, muito concentrada. Eu posso garantir, é fantástico a energia aqui no palco. Vocês estão de parabéns, vocês vão ter muito conhecimento hoje no final do dia. Acredito que tiveram ontem. O Yuri me pediu, falou assim, André, você já contou a história do Zero Paper algumas vezes? Eu queria que você falasse um pouquinho mais de detalhes. Ah, contar que normalmente a gente conta as coisas boas, né? Normalmente conta aí todos os pontos positivos. Conta um pouquinho mais dos pontos negativos, o que aconteceu, como é que foi a negociação, como é que foi a venda, qual foi o ponto que quase que aconteceu, aconteceu, como é que foi a negociação com o investidor. Então, preparei um negócio legal para vocês. E eu gostaria de pedir para vocês pegarem um papel, uma caneta, talvez aí eu acho que eu indicaria uma reflexão aí nos próximos dias, porque vou contar um pouco de detalhes aí de como o investidor pensa, como ele olhou a nossa empresa. Então, acho que isso aí vai ser interessante. Antes eu vou falar um pouco do... Onde está? Está ali. Antes eu vou falar um pouco do histórico da empresa. Aqui eu preparei um slide. Esse é mais ou menos o mercado do Brasil. Então, as pessoas hoje no Brasil não fazem, infelizmente, não fazem nenhum tipo de controle financeiro. Então, as pessoas usam Excel. Ali tem duas pessoas ali que falaram, poxa, o controle financeiro online, desculpe, não confio no sigilo da informação, prefiro ficar desconectado mesmo. E o outro ali falou, poxa, sem segurança, eu não consigo fazer backup, não está na minha máquina, eu não posso salvar e levar para onde eu quiser, eu estou fora. Então, nós estamos num mercado que está mudando constantemente. Hoje vocês veem, eu até perguntei hoje no táxi para uma pessoa que estava comigo, a Lara, e falei assim, Lara, engraçado, os bancos fizeram greve em um mês e eu não senti nenhuma diferença da greve dos bancos. Eu simplesmente não fui no banco. Então, está mudando bastante, estão se digitalizando, as pessoas estão usando mais o home bank, estão colocando suas informações na nuvem, isso cada vez mais está acontecendo. Então, eu acredito que esse cenário vai mudar em um curto espaço de tempo. E eu acho que o grande ponto aqui, eu vou falar um pouco de como começou isso tudo. Nós tínhamos uma... Eu sempre trabalhei em bancos, tinha 12 anos de experiência em bancos. Então, eu tinha também uma experiência financeira. E acontece assim, não sei se vocês aqui quem mexe com informática, muitas vezes as pessoas falam, poxa, você mexe com informática, vamos lá em casa, meu computador está com vírus, eu gostaria que você arrumasse meu computador, porque você sabe tudo de informática e você fica fazendo aquele serviço de micro computador na casa das pessoas. Então, nós começamos a... Eu passei pela mesma coisa, as pessoas entravam, me ligavam, falavam, poxa, eu tenho um amigo que trabalha no banco, a sua empresa não está indo muito bem, chama ele, que ele vai pegar, vai te dar uma ajuda e ele vai vir aqui e falar o que tem que acontecer na sua empresa para que você pudesse melhorar um pouco o seu fluxo de caixa. Então, eu ia na empresa dessas pessoas, chegava lá, eu falava, estou bem, tudo bom, meu amigo? Às vezes era só amigo de amigo, me dá seu balancete aí, deixa eu dar uma olhada como é que está. Ah, não, não, não tem balancete. Ah, então me dá seu fluxo de caixa. Ah, também não tem fluxo de caixa. Me dá sua planilha, Excel, qualquer coisa que você tenha para demonstrar o que você recebe, o que você gasta. Não, não tenho nada. Eu falei, caramba, tem uma excelente oportunidade no mercado, então acho que é uma oportunidade de criar uma empresa para resolver esse problema para as microempresas e não para as empresas que têm um pouco mais de conhecimento. E foi daí que surgiu a ideia de a gente criar uma plataforma. Nós nos unimos, nós somos amigos de muitos anos, eu e meus sócios, então é o Cadu da esquerda, para mim aqui é da esquerda, é para vocês também, da esquerda para a direita. Cadu é da esquerda, o Arley do meu lado, eu e o outro Cadu, são dois Cadus. Então, nós nos unimos para fazer esse software financeiro. Meus sócios eram desenvolvedores, o Cadu aqui da ponta, do lado do um aqui, era, nossa, os dois estão do lado do um, né? O da direita, para mim aqui, é designer. Então, nós tínhamos um time bem complementar para fazer esse produto acontecer. E nós pegamos e fundamos, aqui é um rápido histórico que eu vou detalhar para vocês nos próximos slides, tá? Então, nós fundamos a empresa em 2012, ou seja, nós fomos para uma empresa de aceleração chamada 21212, que o Max até falou para vocês aqui um pouco atrás. Então, nós passamos por essa empresa de aceleração, vou contar um pouquinho para vocês como foi a aceleradora. Aí, fomos acelerar durante esse ano. Em 2013, nós voltamos para Brasília, porque nós somos de Brasília. Aí, em 2013, nós tivemos no primeiro ano 100 mil usuários. No segundo ano, meio milhão de usuários, e aí foi quando a Intuit, que eu vou contar um pouquinho também para vocês quem é a Intuit, olhou a nossa empresa e resolveu adquirir a companhia. Basicamente, essa foi a nossa trajetória, tá? Então, em 2013, quando nós saímos lá da aceleradora, nós tínhamos 5 mil usuários e nós conseguimos o investidor anjo, exatamente no momento que a gente estava saindo da aceleradora. Então, nós voltamos para Brasília, crescemos aí até mais ou menos 29 mil usuários. E aí, a Totos, uma das maiores fabricantes de software da América Latina, olhou a nossa empresa através da Totos Ventures, que é um braço de investimento da Totos. E aí, conversamos, resolvemos fazer a negociação. Ela fez a primeira rodada de investimento, depois ela fez a segunda rodada de investimento e entrou mais um anjo investidor nessa segunda rodada. E aí, nós fizemos aí uma rampa e conseguimos chegar em meio milhão de clientes e vender a companhia 100% para a Intuit. Então, vendemos, foi uma super venda para nós, os valores ainda não podem ser divulgados, a gente está ainda em um período de segredo. Desculpa não poder falar esses valores para vocês. Foi uma excelente venda para nós, para os investidores. Nossos investidores ganharam mais de 10 vezes, todos os investidores. Então, foi realmente um bom case de sucesso. Espero, no próximo case, poder contar em mais detalhes a respeito dos valores. Bem, quem é a Intuit? Por que nós nos sentimos tão orgulhosos de ter vendido uma empresa brasileira, somente dois anos de vida, para uma multinacional? A Intuit tem 33 anos de vida, hoje tem o valor de mercado de 30 bilhões de dólares, tem um faturamento de quase 5 bilhões de dólares ao ano. Então, é uma empresa bem consolidada no mercado americano, market share muito alto no mercado americano. Nós somos donos de dois produtos para consumidores, que é o Tubotex e o Mint. O Tubotex tem mais de 40 milhões de pessoas usando nos Estados Unidos hoje. O Mint tem quase 20 milhões de pessoas hoje. Nós temos também softwares para pequenas empresas. Então, nós temos aí o Zero Paper, que é a empresa que eu criei. E hoje é um produto da linha QuickBooks, que continua sendo vendido pela Intuit. Nós temos aí o produto carro-chefe da Intuit no mundo, que é o QuickBooks. Acho que muitas pessoas aí devem conhecer o QuickBooks. E outros produtos, tem produtos de small business, tem produtos também de contadores. Que nós também temos o QuickBooks para contadores. E esses produtos que fazem com que nós tenhamos conexão entre as empresas e os contadores. A Intuit está presente hoje em 140 países. Já temos traduções em 12 idiomas. E estamos aí em 7 mercados-chave. O Brasil foi o último mercado da Intuit. Então, o último que eu falo é o mais recente. E nós estamos procurando outros mercados para expandir. Vamos lá, rapidamente aqui, só para a gente finalizar. Nós temos dois produtos no Brasil hoje. Nós temos o Zero Paper. O Zero Paper, ele é um produto para autônomos, profissionais liberais e microempresas. Mais especificamente, um microempreendedor individual. O Zero Paper é bem simples. É com entrada e saída de dinheiro. E você controla ali um pouquinho de boleto, um pouquinho de notas eletrônicas de serviço. Não mais do que isso. E do outro lado, já temos o produto global da Intuit, que é o QuickBooks. Que é um produto que já tem estoque, proposta comercial. Aí já tem uma série de outros recursos, venda. E você pode controlar de ponta a ponta o seu negócio. Então, é um produto um pouco mais robusto. Mas que você pode navegar dessa forma, dependendo do tamanho da sua empresa. Vamos falar um pouquinho agora aí do que vocês estão querendo ouvir. Que eu falei para o Yuri que eu ia contar um pouco. Quando nós chegamos lá na 21212, foi interessante. A 22212 era um galpão. Literalmente. Eram portas em cima de cavaletes. Literalmente. Então, nós ficávamos todos juntos. Éramos dez empresas. O legal é que a gente aprendia um do outro. E, às vezes, uma pessoa estava com problema de marketing. Outra pessoa estava com problema de vendas. Outra pessoa estava com problema de arquitetura, tecnologia. E a gente aprendia um com o outro ali, todo mundo junto. As palestras eram ministradas também, todo mundo junto. Então, traziam vários palestrantes para ensinar para a gente algumas coisas. E foi bem legal. E a gente... Nós chegamos na 21212 e um pouquinho antes. Eu me lembro de um negócio interessante. Foi... Eu cheguei lá. Nós somos a única empresa da 21212 que entramos só com PowerPoint. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos uma linha de código. Nós não tínhamos uma designer. Não tínhamos nada. Nós tínhamos um PowerPoint. Quatro pessoas. Muito fortes as pessoas. Um time bem complementar. E nenhuma linha de código. Aí, eu lembro que a gente apresentou lá a nossa ideia de fazer um RP, um negócio monstruoso, o tamanho do mundo e tal. Tirar foto, ir lá no Japão, voltar a fazer tudo. Aí, a galera olhou assim e falou, poxa, tem tanto disso no mercado. Não estou muito afim de deixar esses caras entrar aqui na 22 não. A gente saiu, bem assim, meio desanimado. Descemos a escadinha da 21212, era lá no terceiro andar. Aí, eu lembro que o Marcelo Salles, o fundador da 222, foi atrás da gente e falou assim, André, qual que é de vocês, cara? O que que é de vocês? Aí, eu falei assim, cara, vocês vêm aqui, só com apresentação, um PowerPoint, ninguém. Eu preciso, pelo menos alguém com um MVP, ou pelo menos um produtozinho, pelo menos testando alguma coisa, poder acessar na web. Vocês têm um PowerPoint? Eu falei, olha, Marcelo, eu tenho um time muito foda. Meu time é muito bom, totalmente complementar. E o que tiver que fazer para fazer, para dar dinheiro, nosso time dá conta de fazer sem contratar ninguém. Acho que essa foi a minha resposta no dia. E o Marcelo falou assim, olhou para mim e falou assim, Se você tiver que ralar a cara no chão, você vai ralar? Eu falei, vou. Se você tiver que mudar de Brasília para cá, você vai mudar? Eu falei, vou. Tempo integral? Vou, ele. Então, vocês estão dentro. Aí, eu falei, caramba, o Fred aqui é um dos fundadores 222, está aqui na minha frente. Você lembra, né? Eu falei, beleza, passamos. Fomos para Brasília, feliz para caramba. Falei, poxa, passamos, deixar a família. Eu tinha um filhinho de um ano. Eu falei, caramba, ficar seis meses no Rio de Janeiro sem minha família vai ser duro. Mas, beleza, é o preço do sonho. E fomos lá para 222, chegamos lá, começamos a pensar em fazer alguma coisa, começamos a ter algumas mentorias e tudo, sem dinheiro para nada, zero de dinheiro, zero de dinheiro. A 222, na nossa época, dava 20 mil reais para a gente. Desses 20 mil reais, 4 mil reais eu tinha que pagar advogado para fazer a documentação da empresa. A gente já tinha que começar sendo SA, não podia ser LTDA, então o custo era muito maior. Tinha que fazer já um estatuto social, não é mais o documento padrão da LTDA. É um estatuto. Então, ou seja, já era a cor de acionista. Tinha uma série de outras coisas para fazer no SA. Eu sei que a gente ficou com 16 mil. Eu sei que nós gastamos durante seis meses ali, sei lá, uns 8 mil, 6, 7 mil mais ou menos. Eu não sou o financeiro, o financeiro é o cadu. E eu sei que a gente guardou o restinho do dinheiro para fazer só um marketzinho ali no AdWords para testar uma landing page, testar um negocinho. Ou seja, passamos muito apertado com esse pouco de dinheiro. Então, não tínhamos dinheiro para nada, começamos a pensar o que fazer. Vamos fazer um RP, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer. Aí a 222 falou assim, não, aqui eu acho que vocês têm que ir para o mercado e falar com o cliente. E aí a gente saiu da 212, passamos um mês e meio, quase dois meses e meio, falando com o cliente. Todo dia na porta. Teve um cliente que eu entrei em uma loja de esporte, eu lembro até hoje. Eu falei assim, oi, tudo bom, meu senhor? Tudo bom, tudo bom, beleza. Eu sou de Brasília, estou aqui na universidade, queria bater um papo com você. Estou fazendo alguma coisa para solucionar o problema financeiro. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim, vaza, 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 eu não vou ensinar nada para você, não. Eu falei assim, hã? Aí eu olhei para o meu sócio assim, como se eu falasse assim, é sério? E o cara olhou para mim e falou, é sério? Tipo assim, só no olhar, sabe? Aí eu falei, caramba, ele falou, não, vai embora daqui da minha porta que eu não vou ajudar vocês, não. Aí nós saímos da porta dele, entrando na outra porta, a mulher, ai, meus filhos, eu estou doido. Eu era um nó de sapato, estou doido para vocês me ajudar, porque eu estou com um problema financeiro. Eu falei, ô, meu Deus do céu, muito bom, porque você tem pessoas que gostam de ajudar, tem pessoas que não gostam de ajudar. E a gente, nós ficamos dois meses, um mês e, eu me recordo, foi algo perto de dois meses, falando, falando, falando com o usuário, todo dia na rua. Enquanto isso, as outras nove empresas estavam programando, programando, programando. Aí eu cheguei, falava o pessoal, falava, poxa, vocês falaram com quantas pessoas? Ah, eu falei com duas, três, eu sei do meu negócio. Aí eu falei, caramba, eu já falei com setenta, beleza. Você já falou com quantas? Ah, não, eu falei só com uma pessoa, só. Aí eu chegava para o outro, você falou com quantas? Aí eu falei com seis, eu falei, poxa, seis? Eu já falei com quase cem, já tinha rodado e estava perguntando pessoal. Aí eu sei que passou de cem pessoas que eu falei, eu falei, poxa, agora eu tenho noção do que eu quero fazer. Ninguém quer um ERP, ninguém quer isso. As pessoas querem um software simples, que pareça com o Excel, que seja de graça, que as pessoas podem usar de graça e que seja um pouquinho educacional. Ou seja, as pessoas não precisam ter conhecimento de finanças para operar o software. E aí vocês viram a rampa que foi simplesmente porque nós descobrimos o que as pessoas gostariam de usar primeiro, antes de fazer o software. E aí nós começamos a fazer o software, eu falei, poxa, agora precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro. Aí a 212 chamou um monte de investidor. Tinha o Angel Day, que era um evento nos três meses de aceleração. E aí chamou um monte de investidor lá e tal, os investidores olhando as empresas e a gente não tinha nada. Eu tinha uma validação com cento e poucos clientes. Sabe exatamente o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha nada ainda. Aí chamou um investidor lá, que foi o Schettino. Aí chamou lá o Schettino e eu falei assim, rapaz, eu vou ter que convencer. Primeiro eu tenho que achar o investidor correto. Um investidor que gosta de assumir um pouco mais de risco. Essa é uma parte que eu gostaria de falar com vocês. É, não é qualquer investidor da empresa de vocês que é o bom investidor. Não é porque tem dinheiro que é bom. Qual é o investidor certo para a startup de vocês no momento em que não tem certeza de nada, ninguém sabe nada, se vai dar certo, se não vai dar certo, ou seja. Aí foi na hora que o Schettino olhou e eu coloquei para o Schettino a validação. Falei, olha, eles precisam disso. Já tinha feito um design mais ou menos. Aí o Schettino falou assim, cara, eu acredito na ideia de vocês. Vamos negociar o valuation. Eu falei, ixi, Maria, o valuation, eu sabia que era a pior coisa do mundo, era negociar um valuation. Como eu fiz para negociar um valuation de uma empresa que tinha um PowerPoint, que tinha uma planilha financeira, mais ou menos, tinha uma noção boa, mas eu não tinha certeza de nada, nem o software estava lançado. Então, ou seja, como que eu fiz para negociar esse valuation? Eu pensei, bem, eu tenho que ter um racional, senão ele não vai acreditar em mim. Aí eu olhei, eu falei assim, eu não tenho certeza de nada, eu tenho uma planilha financeira que vai dizer que eu vou ganhar tantos mil, que eu acredito que vocês aqui que têm startup devem ter essa planilha. Eu vou ganhar tanto, que cinco anos, dez anos, vou ser um mega. Então, eu tinha uma planilha dessa lá na minha cabeça também, que eu não podia provar muito, mas tinha uma oportunidade de negócio, tinha um tamanho do mercado, o mercado era muito grande. Eu falei, quanto é que vale a minha empresa? Aí eu olhei, eu coloquei no papel. Quanto vale eu e meus sócios? Quanto tempo, quanto eu e meus sócios estaríamos ganhando se nós estivéssemos no mercado? Eu tinha o quê? Naquela época, dez anos atrás, eu era um alto funcionário do banco, tinha 15 mil reais de salário, o meu outro sócio tinha mais ou menos alguma coisa também e tal, tal, tal. Eu sei que eu fiz um cálculo lá, meio maluco lá, falei, cara, se eu tivesse há um ano que eu já estou aqui, seis meses, 22 em 2, mais um ano que a gente estava para trás planejando um negócio, vindo aqui e tal, 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 sei lá, deu 500 mil reais, 700 mil reais, sei lá. Aí eu falei, bem, minha empresa já vale 700 mil reais porque temos nós quatro. Aí eu falei assim, tá, e agora quanto vale a ideia, a validação, o que eu fui no mercado, colhi com o cliente, mais 500 mil reais, ok, 1 milhão e 200. Eu sei que depois que eu coloquei tudo que eu não tinha muita coisa para provar, deu lá 2 milhões e meio. Falei, uau, vai ter um negócio de 2 milhões e meio. Falei, agora vamos apresentar para ele o valuation, né? Cheguei lá, ó, o valuation é 2 milhões e meio, vamos negociar. Ele falou, não, 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 vocês não têm nada disso, peraí, a única coisa que eu posso aqui pagar para vocês aqui de valuation é a validação que vocês fizeram, que é a coisa mais importante. Eu sei que não fingindo os ovos ali, a gente, pum, fechou um valuation bem menor do que é 2 milhões de reais e foi perto de 2 milhões de reais, eu acredito, porque nas 2 e 2 tinha uma regra lá, foi perto de 2 milhões de reais, mas baixou uns meio milhão de reais lá. E aí eu sei que a gente conseguiu o primeiro investimento de 200 mil reais. Eu falei, uau, agora sim, agora dá um sufoco. Então, o que que ele olhou? O que que ele olhou para botar esse dinheiro na nossa empresa? Ele olhou um time complementar, foi a primeira coisa. Sem um time, gente, não dá para ir. Ele olhou um modelo de negócio, a gente já sabia que era um SaaS, a gente já sabia que era um subscription, sabia que o cara ia pagar mensalidade, botar o cartão dele e pagar. Eu não tinha um produto ainda, mas eu sabia que era algo assim. A minha planilha, eu vou dizer assim, ela tem que ser coerente, porque certeza ninguém tem, nem vocês e nem investidor tem, mas a pessoa vai olhar e falar assim, o dinheiro está no meu bolso, eu vou passar o dinheiro para o bolso de vocês. Faz sentido para a minha planilha de vocês? Deixa eu olhar, ah tá, tem 34 milhões de small business no Brasil, tem 5,6 milhões de MEI, tá bom, MEI usa Excel, tem essa pesquisa do Sebrae que fala que tal, 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 que 18% usa software, e o cara faz assim, não, faz sentido vocês chegarem em 100 mil usuários em um ano, em dois anos. Ok, faz sentido para mim. E aí, negocia-se o valuation, pronto. Isso é como nós fizemos na primeira fase. Então, assim, talvez muitas pessoas aqui estejam no mesmo cenário de que eu não tenho nada ainda e quero fazer um valuation, pegar o meu primeiro dinheiro para eu conseguir fazer, levar a primeira vez a minha empresa ou lançar meu produto. Então, basicamente foi assim que aconteceu. Bem, o crescimento, o crescimento já foi um pouco diferente, porque nós já tínhamos 29 mil usuários, nós já tínhamos colocado já o modelo de pagamento para cobrar, então a empresa já tinha um pouco de, eu já tinha noção do que era churn, eu já tinha noção de quantas pessoas pagavam, qual era o ticket médio, qual era o lifetime value do cliente, ou seja, quantos anos ele ficava na plataforma, eu tinha já alguns números mais importantes que eu podia já fazer uma projeção mais realista. Então, isso já foi super interessante. Eu já tinha base de usuários, então, lembra aquilo que eu falei na fase passada, você ter uma planilha financeira muito coerente é muito importante um time complementar. Eu continuava com o time complementar, só que dessa vez eu já tinha uma planilha financeira super hipercoerente e muito realista. Assim, eu já conseguia projetar com fidelidade 12 meses para frente e assim, bem com 90%, 24 meses para frente. Obviamente, com a startup, projetar aí 3 anos para frente é quase impossível. Se alguém conseguir fazer isso, possivelmente o investidor vai falar que é mentira se você não tiver o dado para provar. Então, eu tinha ali um ano bem, um ano assim estava tranquilo, aí nós tínhamos, e nós demonstramos que tinha tração, então, todo dia a gente ganhava mais usuário do que ontem. Isso é uma dica que eu dou para vocês, né? A startup de vocês, todos os dias tem que ser melhor do que ontem. Todos os dias. Se ontem vocês adquiriram 10 sign-ups, amanhã tem que ser, hoje tem que ser 11 sign-ups e amanhã 12 sign-ups. Então, a gente demonstrou que a gente tinha tração, a gente viu, a gente demonstrou que a gente tinha uma base de usuário consistente, relevante. Nós tínhamos também uma receita experimental. A gente já tinha começado a testar, nós começamos a testar um pouco de receita. Quantas pessoas estão dispostas a pagar, paga R$29,90, R$39,90, alguma coisa assim. Então, já tinha uma base para saber quanto podia faturar no futuro. E aí, lá vai de novo a gente para negociar a valuation. Eu falei, caramba, de novo negociar a valuation? É muito difícil negociar a valuation. Gente, é a parte mais difícil de adquirir um investimento, é negociar o valuation. Porque tem partes tangíveis e tem partes intangíveis. Tem aquela parte assim, é meu sonho, eu acredito na ideia. Isso vale dinheiro, eu estou motivado, isso vale dinheiro, mas o investidor não quer saber muito disso. Então, a Toto já era uma empresa, a Toto Venture já era uma empresa profissional. Então, nós já pegamos o modelo de cálculo de valuation. Tem os dois mais famosos aí, é fluxo de caixa descontado ou múltiplo de EBITDA. Eu nunca vi um startup gerar muita EBITDA no começo, porque a gente está negativo o tempo todo, investindo e investindo. Eu estava gastando os 200 mil que eu tinha pego, então eu não gerava EBITDA nenhum ainda. Tinha faturamento, mas eu não gerava lucro. Então, foi fluxo de caixa descontado. Então, olhou-se a projeção, deu-se um desconto no mercado aí, sei lá, me corrijo aí se eu estiver errado, mas o mercado hoje fala-se em torno de 35% a 50% de desconto. Ou seja, quando você projeta de receita no final, tira metade, seu valuation é mais ou menos, ele tinha um pouco de despesa operacional, tem um cálculo ali um pouquinho mais complexo, mas chega sim o número de valuation de fluxo de caixa descontado. Eu lembro que na nossa valuation começou a negociação, não, sua empresa tem que ser 45 de desconto. Eu falei, não, 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 que isso, minha empresa tem 35 de desconto, minha empresa já tem um pouco de certeza, não, 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 não tem certeza nenhuma. Aí vocês entendem que assim, até com a metodologia de valuation, vocês ainda precisam gerar uma discussão muito grande com o investidor para saber se eles aceitam o desconto. Isso eu estou falando de fluxo de caixa descontado, porque múltiplo de EBITDA também tem sua especularidade, mas depois a gente pode, fica aí como dica para vocês, talvez dar uma pesquisadinha, mas é um pouco mais complexo, mas fluxo de caixa nesse momento foi o que coube para a gente. Eu sei que a gente chegou lá no grau de desconto, lá perto do que a gente queria, pressionamos e tal, tal, pronto, fechamos o investimento com a TOTAS, colocamos um pouco mais de dinheiro, aí um pouco mais de dinheiro considerável, que dá para a gente operar bem. Depois nós fizemos com o mesmo racional de fluxo de caixa descontado, aumentando um pouquinho ali quanto de receita a gente teve. Fizemos outro valuation bem em seguida e fizemos mais um complemento do round que já estava acordado. Pronto, fizemos um round aí de seed. Aí beleza, esse dinheiro foi suficiente para a gente crescer bastante. E aí fomos para frente, aí começamos a crescer, crescer, vocês viram aí, de 5 mil foi para 29, que isso foi no mesmo ano, aí depois foi 100 mil no primeiro ano, aí depois foi de 100 mil para 500 mil, nós crescemos 5 vezes mais, a receita também cresceu 5 vezes mais, então chegamos ali perto do break-even. Um ponto interessante, que eu quero falar para vocês aqui é, nesse momento, nós tínhamos um fundo de investimento e a TOTAS. Aí a gente pensou assim, poxa, são dois caminhos totalmente diferentes, isso você tem que pensar, porque é muito importante vocês saberem qual que é o caminho que vocês querem andar com a empresa de vocês. Se vocês vão para um fundo, o fundo vai querer, obviamente, botar o dinheiro, possivelmente já está olhando uma saída, ou curto prazo, depende do tempo do fundo, a longo prazo, mas vai ter que ter uma saída. O fundo, normalmente, a maioria dos fundos, eles não estão pensando em, ah, não, eu vou viver de dividendo, não, eles querem ganhar 10 vezes mais, 20 vezes mais, querem dar aquela rampa, e desde que o negócio esteja crescendo monstruosamente, está tudo certo. E a TOTAS já era diferente, a TOTAS tinha um ERP, nós éramos um software mais simples, a TOTAS já tinha um ERP, ou seja, as pessoas que entraram na Zero Paper, fazendo finanças, já poderiam passar para a TOTAS, e aí, criou-se um caminho, a TOTAS já não tinha interesse de vender a nossa companhia, então, a busca de, de, de ponto de equilíbrio nas receitas e despesas era grande, a TOTAS queria ver a nossa, a nossa empresa, poxa, gasta 200 mil, fatura 200, ok, já não precisa de capital externo. Então, isso era uma busca, então, no fundo, já é um pouco diferente, no fundo, o fundo está aportando dinheiro, aportando dinheiro, a empresa está crescendo, você está demonstrando tração, com um sócio investidor desse, é diferente, a gente sabia, mais ou menos, que o caminho ia ser, mais ou menos, esse, fomos alertados por alguns investidores da 21212, inclusive, mas, enfim, escolhendo para a TOTAS, só que teve um detalhe que a gente não pensou, uma pequena empresa para a TOTAS, era, faturava 20 milhões ao ano, e uma pequena empresa para a Zero Paper, fatura 60 mil ao ano, era impossível pegar uma pessoa que estava na Zero Paper, e passar por um ERP da TOTAS, porque a gente estava a uma distância muito grande, no meio do caminho, e aí é que se encaixa a Intuit, a Intuit tinha um software, tem o software, que é o QuickBooks, que é um software exatamente, antes dos ERPs da TOTAS, e exatamente depois do Zero Paper, porque, a posicionamento do Zero Paper, sempre foi claro, a gente nunca vai crescer o software, a gente nunca vai transformar o software em, nunca vai deixar o software complexo, e, esse posicionamento fez com que nós crescessemos muito rápido, e aí foi quando fez todo sentido, a gente olhar para frente, e começar a ver que, já estávamos aí praticamente no break-even, já tínhamos aí, toda a estrutura que a gente precisava, o investidor forte, e aí a Intuit bateu na nossa porta, falou, poxa, vocês estão crescendo muito rápido, eu estou querendo entrar no Brasil, e, eu gostaria, o Brasil é complicado demais, o sistema tributário mais complicado, talvez um dos mais complicados do mundo, e, tudo, e nós já tivemos 10 anos atrás no Brasil, saímos do Brasil porque é complicado demais, mas agora eu vi que vocês têm um time muito bom, e que vocês poderiam nos ajudar a entrar no Brasil. Foi quando, agora que, aí a conversa já foi mais embaixo um pouquinho, porque, veja bem, nós tínhamos uma empresa de capital aberto, que era a TOTOS, já tinha uma governança muito grande, entrou outra empresa de capital aberto, então, ou seja, a negociação já teve que envolver muitos advogados, muitas empresas grandes, para fazer essa negociação acontecer, então, tinha advogado lá da TOTOS, advogado do nosso lado, advogado do lado da Intuit, então, já foi uma negociação muito mais complexa, estressante, isso, você está perguntando assim, e como é que essa galera trabalhava, um startup de dois anos, a gente ainda não tinha muita coisa, igual o Max falou, tínhamos uma tecnologia boa, mas, a gente não tinha muitos processos na empresa, para aguentar, para aguentar, um rojão desse, de falar, poxa, startup com 12 pessoas, cara, dois gigantes, dois porta aviões, e a gente ali com 12 pessoas, enfim, conseguimos separar o time, isso é a importância de um time complementar, conseguimos separar o time, eu consigo cuidar da negociação, meus sócios conseguiram cuidar da empresa, porque, nesse momento, é a hora que o investidor está mais olhando a sua empresa, olha, vai por mim, o investidor não vai entender que você, ah, não, eu parei um pouquinho de trabalhar, porque eu estava negociando, e o negócio deu uma caidinha, não, 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 é o momento que as pessoas querem ver assim, você está negociando comigo, mas a sua empresa está crescendo no mesmo ritmo, que você estava crescendo, para trás, ou até mais, então, mantenha, se vocês estão negociando com o investidor hoje, a melhor arma, para vocês, vou chamar de arma não, a melhor estratégia, para que vocês possam garantir, que o negócio vai ser feito, é garantir que a empresa de vocês, continue crescendo mais rápido, do que estava crescendo, se cair, aí o negócio já fica morno, e aí, dependendo do time, das coisas, você pode perder a negociação, e que é o pior, você perder ali, três, quatro meses, e que é o pior ainda, que muitas vezes, você está dependendo daquela negociação, porque você não tem dinheiro, para manter ali, pagar o salário do funcionário, então, faça o negócio para vocês crescerem, a ZeroPep cresceu muito, na mesma velocidade, aquilo deu um gás, tão grande para a gente, a ZeroPep continuou crescendo, e nós fechamos o negócio, o Intuit, foi bem legal. Bem, eu tenho dois minutos só, eu vou terminar aqui rapidamente, preparei muito mais coisas para vocês, mas acho que eu entrei em alguns detalhes aqui, bem, antes de fazer qualquer tipo de negociação, com fundo, ou vender a empresa, ou fazer série A, série B, ou o que seja, garante o NDA, imagina para a gente, como foi difícil, olha só, eu tinha uma empresa de software financeiro, aí eu tinha a maior concorrente do Brasil, que era a TOTS, aí lá vai eu fazer um NDA, que não me garante em quase nada, aí eu exponho todos os meus números, exponho tudo para os caras, porque não tem como não expor, aí eu dou o admin para eles, eles vão no banco de dados, olha quanto cliente, vê os e-mails do cliente, eu falo, caramba, porque está avaliando para investir, aí depois eu pego, abro de novo, para a maior concorrente global agora, não é nem a do Brasil, a maior do mundo, aí lá vai a gente abrir de novo os dados, e toma aqui e olha, deixa eu ver quanto cliente que é, quanto que paga, não sei o que, como é que vocês fazem, qual o canal que vocês usam, como é que vocês adquirem cliente, ou seja, faz aquele pente fino da companhia, para investir, que ainda não garante nada, e novamente, a única garantia que a gente tem, que esses caras vão comprar, é fazer o nosso negócio crescer, consistentemente, e consistentemente, tração, um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro, que essa é a única garantia que nós temos, esses caras não vão pegar, obviamente que são empresas sérias, mas nós como startup ficamos assim, poxa, eu sou tão pequenininho, o cara é tão grandão, eu faço tão bem um processo aqui, vou ter que abrir para eles, você sempre fica aquele pé atrás, e eu dou uma recomendação, não fiquem com o pé atrás, desde que o negócio de vocês cresçam, dia, após dia, e muito rápido, que aí você se garante de que, você é a melhor pessoa para executar aquela ideia, então eu acho que o NDA, você tem que definir uma metodologia de precificação, como eu falei para vocês, tem que ter um embasamento na avaliação, tem que fazer sentido isso para vocês, para o investidor, ele não vai dar o dinheiro para vocês, se ele não fizer sentido na cabeça dele, e ali chegar naquela negociação de valuation, bem, nós usamos muito advogado, porque não dava, teve momentos estressantes, que eu falei assim, eu tenho que pedir para o advogado, bater no outro advogado, porque se for eu, eu vou me estressar em relação com o investidor, e não vou vender a companhia, porque às vezes você fala assim, poxa, mas é assim, não, mas é assado, o cara falou uma cláusula lá, e aí, aqui você entra nas condições, cara, as condições são as mais pesadas, as condições é, você vai ficar quantos anos, eu vou separar um dinheiro aqui, o escro, que é essa última aqui, você não pode negociar com ninguém, você não pode mais fazer software disso, software daquilo, ou seja, essas cláusulas que pegam muito na hora da negociação, que é legal você pedir para um advogado fazer, então, vai reservar, reserva um dinheiro para usar o advogado, e aí depois no fechamento ainda é pior ainda, no caso nosso, nós tivemos ali, depois que você fala assim, vamos supor, ele fala assim, por favor, declare aqui que você pagou suas contas em dias, aí eu pego e falo, declaro, esse é o fechamento, aí você fecha um documento extenso de fechamento, aí o dia que é para receber o dinheiro, o dia que é para vender mesmo, aí tem o close, aí o close, ele vai pegar todas aquelas cláusulas que tem lá dentro, e vai checar uma por uma e olhar, olha o balancete, ou seja, a gente ficou o dia inteiro para assinar um documento, o documento era dessa grossura, tinha que assinar sete cópias, então eu assinei, 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 aí eu ia tomar café, voltava, assinava, 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 então todo mundo tinha que assinar, todos os sócios, sete cópias, uma cópia para cada um, então assim, é pesado, tem gente, os advogados falavam que tinha dia que passava uma semana assinando, era tanto papel, tantas pessoas para assinar, que você tinha que assinar todas as cópias, então, e nisso, o negócio, quem está tocando o negócio, o negócio tem que estar crescendo da mesma forma, então, é muito cuidado pessoal nessa hora, porque tem que ter um time complementar, para poder ajudar numa hora dessa, de fechar a negociação dessa aí, e, finalmente, fechamos o close da operação, e recebemos o dinheiro no mesmo dia, na hora, você fica com o telefone celular, que assim, e aí, fiquei rico, não fiquei rico, fiquei rico, não fiquei rico, bom, pronto, fiquei rico, ok, a empresa dele, o dinheiro é meu, mais ou menos assim, e a partir daquele momento, nós nos tornamos executivos, hoje eu sou o country manager da Intuit, então, eu cuido da Intuit da operação do Brasil, de todo o Brasil, com os dois produtos que nós temos hoje, vamos trazer outros produtos no Brasil também, e está sendo uma experiência legal, vencei o meu tempo, eu queria falar mais um pouquinho para vocês, mas, infelizmente, eu não vou, ah, está faltando um slide aqui, eu não vou poder, porque me fizeram sinal aqui, dizendo que eu tinha que parar, eu queria abrir para uma pergunta, quem quiser perguntar algo, estou aqui à disposição para responder. Olá, tudo bom? Tudo bom. quando você recebeu o primeiro aporte, 200 mil, primeiro anjo, o anjo, na verdade, em troca de qual a porcentagem do negócio? Nós vendemos, na época, 7% da empresa, por 200 mil, e, na vida toda da Zero Paper, eu e meus três sócios, tínhamos 70% da empresa, eu e meus três sócios, éramos donos ainda, de todas essas rodadas de investimento, eu e meus sócios, éramos donos de, bem pertinho de 70%, 68, ponto alguma coisa. Até vender a empresa, vocês mantiveram pelo menos 70% da empresa? 70% da empresa, demos 20% para 21212, ela foi sendo diluída ao longo do tempo, ao longo do tempo, nós éramos quatro sócios, então, a diluição era considerável, e, a gente pegou muito pouco dinheiro. Eu só não posso revelar hoje ainda, quanto foi com a TOTOS, porque ainda está, até vencer o prazo das duas negociações, mas nós pegamos muito pouco dinheiro, muito pouco. Ok, Obrigado. Então, não foi muito considerável assim, operamos com muito pouco, e operamos fazendo muita coisa, ao invés de pegar muito dinheiro e se financiar. Usamos quase nada de marketing, não usávamos marketing, o produto era freemium, então, viralmente crescia, então, era muito bom o crescimento, então, gastávamos quase nada de marketing, e chegamos em 500 mil usuários, praticamente, praticamente orgânico. Até hoje, nosso orgânico é muito forte, até hoje. Queria fazer uma pergunta bem rapidinha, aqui, bem do lado dele. Qual foi a estratégia que vocês utilizaram para que as pessoas colocassem os dados de bancários, os dados de faturamento delas dentro da plataforma da ZeroPaper? É engraçado, antigamente, a nossa principal pergunta no nosso Custom Care, lá na área de suporte, era, é seguro? É seguro? É seguro? Nós começamos a, nós começamos a adotar um jargão de que a nuvem é segura, as informações estão backupadas, você tem a segurança, a criptografia de bancos, você já usa o seu homebank, então, a gente também usa a mesma criptografia de bancos, utilizada em bancos na nossa aplicação, é muito seguro, o branding da marca foi começando a crescer, as pessoas foram começando a confiar que não era um startup qualquer que estava tendo aqueles dados, nós sempre fomos muito rigorosos com a segurança, temos criptografia nos dados, nunca teve nenhum incidente de segurança, que também conta muito, eu acho que as pessoas foram confiando à medida que as pessoas foram indicando, mas um ponto só para finalizar, um ponto importante, é que quando você recebe uma indicação, meu pai sempre falava isso, meu pai sempre foi me doido e falou assim, olha, uma empresa não vive sem captação e indicação, você tem que ter essas duas coisas na empresa, e meu pai é do comércio, meu pai não tinha muita noção, mas ele sempre falava isso para mim, eu falava assim, realmente, quando a empresa cresce com indicação, é diferente, a pessoa fala, poxa, usa o Zero Paper, cara, o Zero Paper é seguro, eu boto meus dados lá, resolve a minha vida, o Zero Paper é simples, você fala, poxa, você está usando, eu também posso usar, e eu acho que esse foi o grande lance, que a gente conseguiu mais confiabilidade, fazer as pessoas indicarem mais o nosso produto, recomendar mais o nosso produto. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado, gostaria de dar mais detalhes, pessoal, obrigado mais uma vez, até mais. tchau, tchau, Amém.